O TEMPO MENINO E a saudade começa a apertar Riachinho de águas sumindo bem longe Um trenzinho a pitar O tempo esquecia das horas Pra gente desfrutar o dia A vida não desiludia O mundo era todo em lugar O mundo era todo em lugar No tempo em que a gente sonhava Um tesouro no fundo do mar Sorriso de jabuticaba De tanto que deu pra roubar Um céu sempre azul, cor de rosa Mas ninguém no mundo sabia A gente era quem coloria O sol que nascia por lá Pego a viola pra saudade não matar Como consola Quando deixo relembrar Pego a viola pra saudade não matar Ah, como consola Quando deixo relembrar E eu, e eu, e eu, e eu Tijdem que te amare Essa Kindaade é bom Tira-se cruzi